Vamos lá, vamos lá, vamos lá, são 11 horas da manhã, não é isso? Olha que maravilha, olha que nós estamos, olha o nosso estúdio aqui, olha os meninos de ouro, olha aí, olha aí, o Abdi, cadê o Abdi? Tá aqui, né? Isso, o Abdi aqui, cadê o Gilson? Tá aqui, e esse aqui, quem que é? O nosso Carlinhos, é isso? Olha aqui, ó, eita, 11 horas da manhã, e essa gente linda fazendo o programa junto com a gente, e essa aí foi o quê? Foi ideia do Zéias? É, olha aí que legal, hein? Parabéns, hein, Zéias? Puxa vida, que legal. A Sebastiana de Ribeirão Preto me escreveu, disse assim, Dalsides, eu sou de Ribeirão Preto, hoje venho agradecer a todos que rezaram pelo meu filho. Vamos começar dessa forma, ele já conseguiu o emprego, Dalsides? Graças a Deus que ouviu a oração de todos, eu também peço pela minha filha que fez cesariana e estava internada, graças a Deus o bebê nasceu, ele é lindo e os dois já estão em casa. Ou seja, Sebastiana, nós só vamos agradecer, né? Não tem mais nada a fazer a não ser agradecer mesmo. Carlos Eduardo escreveu pra nós, disse assim, Estamos em uma situação financeira muito difícil, porém, você nos acalma com seu jeitão alegre que nos transmite muita calma e paz interior. Obrigado por me fazer acreditar que vai dar tudo certo. Sou o Carlos Eduardo, minha esposa Paula e o filho João. Ó, eu não tenho dúvida de que vai dar tudo certo. Eu vou dizer mais, em Deus, já deu tudo certo, filho. É só uma questão de tempo, as coisas vão se ajeitar e daqui a pouco tempo você vai olhar pra trás e falar, Dalsides do céu, você não acredita. Eu vou dizer assim, já sabia, meu filho, já sabia. Carlos Eduardo, só fica em paz, mais nada. O Eric me escreveu, disse assim, Dalsides? Dalsides, eu assisto o seu programa sempre e eu venho agradecer por todas as palavras sábias e de fé que você nos transmite. Meu casamento passou por uma turbulência, mas hoje, graças a Deus, estamos firmes e com a presença de Deus. Você está sempre em nossas orações. Eric, você sabe que faz parte da vida de todos nós, né? Aquele momento em que a gente entra um pouquinho mais em crise, ou às vezes o casamento está em crise. Importante é isso, ó. Vocês se apegaram à oração, por isso que nós agradecemos a Deus. mais graça recebida e graça que não para, né? A gente aqui pela Rede Vida fica recebendo o dia inteiro, à noite e madrugada também. Fala, Shirley. Conta a sua história, filha. Vai. Quero agradecer pela vida do meu marido. Há um tempo atrás, ele sofreu um infarto e nos deixou muito assustados. Rezávamos com você todos os dias, Dalcides, pedindo que Maria passasse na frente desta situação e trouxesse o alivramento. Com a graça da nossa mãezinha, hoje ele já está em casa se recuperando. Obrigada por cada oração. Deus te abençoe. Shirley. Ó, o Silvio Brito sempre canta uma música, né? E acho que hoje nós estamos merecendo, né? É. Louvado seja o meu Senhor 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 E eu dou graças mesmo. Gente, como é lindo ver bênçãos, graças que estão sendo derramadas. Agora, tem outros casos que a gente precisa continuar em oração. Por exemplo, a Maria Cristina me escreveu, né? E ela disse assim, o Dalsides, Dalsides, continua orando pelo Arnaldo Augusto. Ele continua internado, o estado dele se agravou, está na UTI, está entubado. Mas eu creio no poder de Deus, na intercessão de Nossa Senhora e na sua intercessão. Obrigada por tudo, Dalsides. Maria Cristina, hoje nós vamos pedir essa graça à Nossa Senhora. Nós vamos pedir esse presente à Nossa Senhora. E depois você vai agradecer à Nossa Senhora, esse presente da recuperação, da saúde, da cura. O Ivo Mazeto me escreveu pelo Facebook e me disse assim, Dalsides, eu peço oração pela minha recuperação. Sofri um acidente de moto e Deus me deu um grande livramento. Agora estou em processo de recuperação. Reza por mim, meu amigo. E vou, eu vou rezar. Mas vou fazer o seguinte, nós vamos, viram quantas e quantas são as mensagens de pessoas dizendo, eu tive uma vitória, tive uma vitória. Dalsides, eu ainda não tive a vitória, mas estou para conseguir. Eu sei que você está em casa e você tem vitórias para contar e tem vitórias para conseguir. Vamos rezar? Rezar o terço da vitória nas batalhas? Em Cristo somos mais que vencedores. Com Cristo essa batalha eu hei de vencer. Com Cristo somos mais que vencedores. Com Cristo essa batalha eu hei de vencer. Agora, nas contas pequenas, né, são as dez vezes que nós vamos rezar, a gente vai dizer assim, Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. E agora você reza assim comigo, glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor Jesus, Vitorioso dentre os mortos, Nossa Senhora Rainha das Vitórias, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha das Vitórias, rogai por nós. Posso cantar uma música pra você? Não dá mais pra voltar O barco está em alto mar Não dá mais pra voltar O barco está em alto mar Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Canta, vai, 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 vai com alma, com coração, vai Canta forte na sua casa, mesmo que pensem Ai, ele tá louco Vai lá, vai, vai lá Não dá nem mais pra ver Nem mais pra ver O porto que era seguro Eu sou impulsionado A desbravar o novo mundo Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Quer ligar pra mim? Ó, faz o seguinte, ó Eu ligo pra você, tá? Então, entra em contato com a gente agora E fala assim Fala pro Dalsito ligar pra mim aí Porque eu quero ver se agora de manhã Ainda eu consigo falar com alguém no telefone Se eu não conseguir agora de manhã Às 4 e 15 da tarde Que eu também vou estar ao vivo Agora são 11 horas e 9 minutos 11 horas e 10 minutos A gente vai junto até o meio-dia Se der tempo agora Nós vamos falar Ligar pra você Qual é o endereço? Pelavida.redivida.com.br Não dá Talcinha, desliga pra mim Mas pra voltar O barco está Em alto mar Talcinha, desliga Liga rápido, meu filho Vai lá Não dá Mas pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Vai lá E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus É o amor de Deus É o amor de Deus Você vai ficar feliz Você vai ficar feliz? Mas me deixa fazer Você feliz hoje Me deixa fazer isso Tá bom? Ó, pera um pouquinho Diz que tem Mais pedido de oração Chegando A gente começou com Esse terço Que a gente chama Terço das vitórias O Jotamir Jotamir Santo Sacramento Salles Lá de Salvador Na Bahia Dalsides Bom dia Peça pra Maria Passar na frente Da saúde do meu filho Ele está uma semana Com febre e tosse Estou triste Preocupado Com a situação Do meu filho Já chorei muito O nome dele é Arthur Ele tem três anos É... Gostamos muito de você E dos seus programas Jotamir Certamente vocês já levaram Ao médico, né? Já fizeram algum exame É... Mas eu vou pedir agora Então vem cá Vamos fazer juntos Mais uma dezena Desse terço da vitória E nós vamos pedir Pelo seu filho Agora Brasil inteiro Rezando por ele E pela saúde dele Tá bom? Então vamos pedir nesse momento É... Rezando Clamando aos céus Pedindo mesmo Bençãos Graças Em Cristo somos mais que vencedores Com Cristo Essa batalha eu hei de vencer Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Jotamir Brasil inteiro Tá pedindo agora pelo Arthur E eu tô vendo também a Aline, né? A Aline Tá dizendo assim Eu sou de São João Da Boa Vista Reza da Alcides Por mim e pra minha filha Aline Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa A Sirlene A Sirlene Ela tá dizendo assim Reza pelo resultado da minha biópsia Que seja feita a vontade de Deus E que Deus me dê forças Sirlene Souza Silva De Caculé Na Bahia Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Glória a vós Senhor Jesus Vitorioso dentre os mortos Nossa Senhora Rainha das vitórias Rogai por nós Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Nada poderá me derrotar 11 horas e 14 minutos Estamos ao vivo pra todo o Brasil Eu quero muito mesmo sabe Que até o meio dia Eu fale com alguém ao telefone Eu reze nas suas intenções Vai mandando pra mim a sua intenção Seu pedido de música Que música você quer que eu cante 11 horas e 14 minutos Vem comigo, vamos lá John Power foi um padre Autor jesuíta E certa vez ele escreveu que Tenho medo de lhe dizer quem sou Porque se eu lhe disser quem sou Você pode não gostar E isso é tudo aquilo que eu tenho Quantas e quantas vezes você já teve medo De decepcionar as pessoas Ou melhor Como a gente tem medo Que as pessoas não gostem da gente Você sabe porque Como a gente se sente inseguro A gente tem medo de ficar sozinho A gente faz tudo pra não desagradar Entendeu qual é a raiz De não querer contrariar os outros Eu conheço gente por exemplo Que sacrifica a família inteira Porque quer ser amada pelos outros Pelas pessoas de fora E aí começam a dizer sim Sim, 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 sim Quando deveria dizer não Às vezes a gente engole muito sapo Sabe? Só pra que ninguém fique triste com a gente E essa liberdade interior Ela começa quando a gente se desprende Um pouco do O que vão pensar de mim Vão me julgar Deixa Deus dar a você A paz que você precisa Acolha Aquilo que é Para de se preocupar tanto Com os olhares Os julgamentos dos outros Para Reencontra a paz que você precisa Faz a oração comigo, vai Concede-me, Senhor A serenidade necessária Para aceitar as coisas Que não possam modificar A coragem Para modificar aquelas que posso E sabedoria para conhecer A diferença entre elas Vivendo um dia de cada vez Desfrutando um momento de cada vez Aceitando que as dificuldades Elas fazem parte do caminho E o caminho de paz Passa muitas vezes pelas tribulações Amigos de mim Senhor Confio O Senhor tudo pode E eu entrego A minha vontade A tua vontade E eu digo Senhor Toma conta de mim Restaura minhas forças E nessa manhã E nessa manhã Fala Ao meu coração Assim seja Meu amor Deixe eu chorar Até pensar Me leve Pra qualquer lugar Aonde Deus Possa me ouvir Minha dor Eu não consigo Compreender Eu quero algo Pra viver Me deixe aqui Pode sair Hoje é quarta-feira Dia 3 de março Eu estou vendo agora 11 horas e 21 minutos Dalsides Quero agradecer a Deus Por um grande livramento Sofri uma queda de uma escada E fiquei totalmente paralisada Passei dias Deitada em uma cama Foi aí que conheci O seu programa E passei a rezar A novena com você Todos os dias Para a glória de Deus Tenho me recuperado E já consigo Me sentar E dar alguns passos Percebi o quanto Deus nos ama E cuida da gente Obrigada por suas orações Meu amigo Valdirene Valdirene Eu vou pedir também Me coloca nas suas orações Pede pelas coisas Que estão aqui Nesse coração Nessa mente A Aline Cerqueira Leite Me escreveu De Três Rios Rio de Janeiro E ela disse assim Pra mim Dalsides Eu sou da cidade Três Rios E eu peço oração Pra toda a minha família Que família linda Meu Deus do céu E pela minha mãe Esses dois na foto São meus netinhos Enzo Gabriel De quatro anos E o João Luca De três anos Ah meu Deus do céu Lindos 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 Olha só Ó Então eu vou colocar eles Em oração Eu vou colocar também A sua mãezinha Tá Ó Vamos fazer o seguinte Vem cá Vem cá Vem cá Tem mais recadinho chegando A Sandra Morini da Silva Dalsides Eu quero pedir oração Pela minha família Minha sobrinha Helena Ela passou por uma cirurgia No joelho E está em um lento processo De recuperação Necessita de muita oração Sandra Vai dar tudo certo É que o processo É realmente lento Né Principalmente quando envolve Joelho Eu vou pedir o seguinte Você reza comigo O terço de Jericó E nós vamos colocar então Todas essas intenções Tô vendo aqui ó Estão chegando mais pedidos De oração Vamos rezar juntos Pedindo Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Qual é a muralha da sua vida? O que é que precisa cair por terra? Pelo poder da oração, as muralhas cairão. É uma doença? Que essa doença caia por terra. É a falta de emprego? Que a falta de emprego caia por terra. É uma briga? Que essa briga caia por terra. É a traição de um esposo, de uma esposa? Caia por terra. Desconfiança de um amigo? Caia por terra. Você foi enganada? Caia por terra. Está com medo de alguma coisa? Que esse medo caia por terra. Pelo poder da oração, as muralhas cairão. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acompanha comigo. Vem cá. Muralhas caíram, Muralhas caíram. Dias de glória, eu viverei. Muralhas caíram, Muralhas caíram. Muralhas caíram, dias de glória. Então, eu viverei, eu viverei. Para proclamar, meu Deus abriu o mar. Deserto já passou. O pé da criança ainda não sabe o que é pé e quer ser borboleta ou maçã. Mas depois, os vidros, as pedras, as ruas, as escadas, os caminhos de terra dura, vão ensinando ao pé que não pode voar, que não pode ser fruta redonda num ramo. Então, o pé da criança foi derrotado, caiu na batalha, foi prisioneiro, condenado a viver num sapato. Pouco a pouco, sem luz, foi conhecendo o mundo à sua maneira, sem conhecer o outro pé, encerrado, explorando a vida como um cego. Ah, esse aí é o nosso Natanzinho, hein? É, a poesia é bonita. E me escreveu também alguém assim, da Alcides. Você conhece aquele texto de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13? Falei, eu conheço. Coloca pra mim isso na tela. Quando eu era criança, eu falava como criança. Eu sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, eu parei de agir como criança. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que a noite, ao pé da cama, Juntava as mãozinhas, rezava apressado, Mas rezava como alguém que ama. Canta comigo! Nas ave-marias que eu rezava, Eu sempre engolia umas palavras, E muito cansado acabava dormindo, Mas dormia como quem a amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, O tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois eu fui crescendo, né? Nem lembro direito, né? Mas a gente vai se esquecendo Das coisas que a gente aprende lá em casa, né? E tem aquela turma lá Que às vezes influencia a gente, A gente vai ficando longe das coisas de Deus. A gente vai ficando meio chateado, meio triste, Mas sempre tem um dia que a gente volta. Talvez seja o seu caso agora, Você esteja voltando. E o que diz? O teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho, né? A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Ave Marias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado, sem rezar como eu devo Eu de ti, Maria, não me esqueço Canta comigo, vai lá! Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus A Ernestina aqui de São Paulo Quer que eu cante o quê? Mãezinha do céu? Vamos ver, se der tempo Eu vou cantar ainda hoje pra você Até o meio-dia 11 horas e 34 minutos Eu acho que vai dar tempo Ernestina, segura aí Que já já eu vou cantar pra você Vamos lá, vai! Tenho um filho, hoje ele está com 42 anos Aí, quando faz 9 anos Ele teve um acidente de bicicleta Ele ficou 5 dias em coma Aí, um dia eu fui visitar ele Ele estava muito ruim lá na UTI O médico não tinha esperança nenhuma Aí, eu saí pra fora E comecei a conversar com a Nossa Senhora Quando foi a tarde Que eu voltei pra visitar novamente Ele já estava muito bem A febre que ele estava com febre muito alta Já tinha passado E os médicos nunca soube explicar O que aconteceu daquela febre E de passar tão de repente E eu tenho certeza que a Nossa Senhora Que me atendeu E eu tenho uma netinha Que com 3 aninhos na época Gostava muito de cuidar dele Ajudava a cuidar dele Aí, passou 6 meses Um dia ela estava sentada assim Junto com ele E falou Tio, levanta, vamos andar Ele mexeu com a cabeça que ia Ela ficou insistindo, insistindo Ele levantou e saiu andando Ele reviveu de novo Porque ele passou com fono, terapeuta, tudo Fez muita terapia E mesmo a terapeuta, a fono Achava que não ia voltar ao normal E voltou Aí um dia, depois de tempo Ela já tinha dado alta pra ele Porque não ia ter mais solução Um dia encontramos na rua Nossa, elas choraram De ver como ele está Hoje ele está muito bem Está perfeito O programa me ajudou a ficar mais confiante na fé Criar mais, assim, vontade de viver Vontade de participar mais da igreja De tudo A fé pra mim é tudo Porque tudo a gente tem que pedir com fé Tanto é que eu pedi com muita fé pra Nossa Senhora Ela me atendeu, no caso do meu filho A fé pra mim é muito importante Nossa São exemplos assim, gente Que me motivam todos os dias A vir aqui pra Rede Vida A fazer esse programa acontecer São por histórias como essa Mas eu quero ajudar Quem está precisando de um conselho Vai lá Dalsides Minha filha tinha uma vida muito errada Ela não trabalhava, bebia muito E sempre estava em baladas Mas graças a Deus Ela começou a frequentar a igreja E mudou É uma nova mulher Agora, ela começou a namorar E parece que está voltando a ser o que era antes Acho que esse rapaz Está influenciando O que eu faço? Ok Ô Rosiane Primeiro você precisa considerar Que talvez a sua filha Não esteja sofrendo influência de ninguém E sim tendo uma recaída É comum acontecer Com quem já foi dependente De qualquer vício De qualquer droga Do álcool A mesma coisa É muito importante Que a sua filha Converse com você Que você converse com a sua filha E olha Ela precisa manter distância Das pessoas Dos lugares Qualquer coisa Que faça ela Assim Facilitar esse passado Sabe? A reentrada nesse passado E é claro que sempre ajuda Acompanhamento Exercício físico Em alguns casos Precisa de medicamento E ela vai criando Ambientes novos E hábitos novos O namorado dela Sabe dessa realidade Que ela já enfrentou Eu acho que é preciso Conversar com ela Para que ele tenha Consciência De que ela Em alguns ambientes Pode ter uma recaída E isso Se ele ama De fato ela Ele vai tentar Preservá-la Desse ambiente Ou desses ambientes Vamos pedir pelos nossos filhos Estenda sua mão Na direção da minha Senhor Com tuas mãos poderosas Cuida Dos meus filhos Diga isso Senhor Com tuas mãos poderosas Cuida dos meus filhos Senhor Coloca a tua mão poderosa Sobre os meus filhos Guia Os meus passos Cubra-os Debaixo do teu infinito amor Para que não se esqueçam Dos seus mandamentos Cubra Com tua mão poderosa Venha sobre eles E vai falando agora Lentamente O nome de cada um deles É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus São 11 horas e 42 minutos Nós estamos ao vivo Para tudo o Brasil Jennifer, tudo bem com você, meu anjo? Bom dia Oi, bom dia Você está bem? Eu estou bem Posso te dar um abraço? Pode Então, esse abraço é com todo amor Todo carinho mesmo E já começo a colocar você em oração O que é que está acontecendo? Bom, primeiramente eu queria pedir pela minha família Pelo meu tio Wilson Que está doente O Wilson? É isso, meu tio Wilson Pedir pela minha casa Pela saúde espiritual da minha mãe Cláudia Tá Pela minha irmã Que não acredita muito em Deus E pedir por essa pandemia Que tudo se resolva Que Deus cura o mundo E peço pela vida dos meus filhos Por mim também Que estou desempregada E por todos que estão desempregados Precisando de uma resposta Eu vou pedir assim, ó Pelo Wilson Pela Cláudia Pela sua irmã É O Jennifer Pelos seus filhos E pedindo um emprego pra você Tem mais alguém na sua família que precisa de emprego? Porque ele acordou hoje com Dona Serna Dona Costa Tá Aí, né Nós não sabemos o que é Então eu vou pedir agora Eu vou acender essa Essa vela E eu vou pedir a Nossa Senhora Bençãos graças pra você E nós vamos rezar juntos Sabe o que eu sinto vontade agora? Assim, acendendo essa vela Vamos rezar uma dezena do terço? Vamos Vamos Então eu rezo a Ave Maria E você faz a segunda parte Nós vamos pedir agora a Nossa Senhora esse presente Por você, pelas pessoas que você lembrou aqui com todo carinho Jennifer, não foi à toa que a gente está falando com você Pode ter certeza que o seu coração vai encontrar uma grande paz Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém As três últimas Avemarias, eu vou pedir que você se una mesmo em oração pelo fim da pandemia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Para que todas as dores se afastem Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém A última Ave Maria, eu vou pedir que nesse momento você faça silenciosamente uma oração Agradecendo por tudo que já te aconteceu na vida, pelas coisas boas, pelas coisas difíceis Pela força que você teve nos momentos mais difíceis Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém E nesse momento, eu peço que você diga comigo assim, Maria, passa à frente Maria, passa na frente Das minhas dificuldades Das minhas dificuldades E me traz a vitória E dá-me a vitória Eu creio Eu creio Eu confio Eu confio Maria, passa na frente Maria, passa à frente Amém Amém Fica na paz Amém Amém O que é que a gente faz Faltam oito minutos, hein, pra meio-dia Eu quero convidar você pra estar comigo às 4h15 da tarde Vou estar aqui ao vivo E eu vou falar com alguém ao telefone Se você quiser entrar em contato comigo É pelo nosso site pelavida.redivida.com.br Se você escrever agora nesse site Pode ser que o telefone toque na sua casa às 4h15 da tarde Tá aparecendo aqui, ó pelavida.redivida.com.br Até às 4h15 da tarde Tchau, tchau Tchau, tchau